E aí, RioCats, tudo de boa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E finalmente a gente conseguiu gravar, a gente conseguiu juntar eu, o Ronaldo e o Godric. Porque o Ronaldo estava sem internet fazia 70 anos e ele estava tentando, tentando conseguir ter internet. Finalmente ele conseguiu, quase que não consegue, mas ele conseguiu. Então, chuca saudável. Eu não tenho poder ainda. Não sou eu, não sou eu. Não, não, fica jogando aí, fica jogando aí que eu entro na partida. Deixa eu só abaixar o som aqui. Mata o zumbi, mata o zumbi. Porra, obrigado. Meu Deus. Meu. Esse bicho, não, sério, esse bicho não gosta de vir. Esse é o meu. Mano, essa arma é uma merda. Pô, mas tem bastante bala, porque puta que pariu, o bala é useless. Não, você não consegue atirar em ninguém, tá ligado? Eu só quero uma arma melhor, é só isso que eu quero, eu não quero mais nada. Aliás, eu quero uma arma de verdade, né, porque isso aqui não é uma arma. Chamar isso aqui de arma, tá tirando balinha de chumbo nesse maluco, não é possível. Aquele, aquele negócio que tem nos Estados Unidos, acho que deve ter aqui também. Fabio? Ah, peraí, peraí que eu me... Oi, fala. Que você... Depois que ele tá falando de mim, né? Não fui eu, foi o bicho. Olha isso, eu não tenho uma arma boa. Gente... Gente, não é pra cá não. A gente acabou de dar a volta, muito bom. É pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. É o quê? Atropelou o quê, Ronald? Uma cadeira. Ele foi passando, mas não deu a cadeira, ele passou por isso. Não sei o quê. Eu achei que era uma cadela, velho. Sei lá. Porém, 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 porém. Ah, claro. Não chute a cara aí, né? Claro, tem que ser o Ronaldo. Tem que ser o Ronaldo, né? Ah, pelo amor de Deus, eu já tô aqui dentro de estrada com a agulha. Gente, eu tô vendo um replay. Mano, Ronaldo, Ronaldo, apareceu uma mensagem na tela. Meu Deus. Não, vem, volta, volta, volta. Eu tô meio fodido aqui dentro, tá? Deu merda. Cadê o bicho que cuspiu, mano? Me ajuda, 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 me ajuda. Mano, não tem uma arma que preste aqui? Não tem. Só tem uma dose e essa porra dessa arma aqui. Arma bosta. Oh, para de atirar em mim, por favor. Obrigado. Onde é que tá o pipe? Tem que falar. Tá no chão aí. Ronaldo, você não roubou meu pipe. Porque eu não roubei nada. Não roubei nada, não roubei nada. É o zumbu. É o bote que tá atirando em tu. Que? Tudo por Deus que é o bote. Eu tô falando. Ah, eu não sei o que é desse parte não. Tá na outra prateleira, mano. A manhã deve ter jogado mais do caminho. Não joguei, ela tá aí. Ela tá aqui no chão. Claro que tá aqui. Eu já achei. Ela era pra tá aqui. Olha o bote. Eu achei, achei. Bora aí. Ah, tá. Mano, olha essa porra desse bote me atirando. Não. Ah, boa. É o tarado do Golo Tome, velho. Ah. É o bote. É o bote. É o bote. Meu Deus do céu. Eu vou pegar um pouco pra salvar a minha vida. Bote. Meu Deus do céu. Na Gatela, na Gatela, na Gatela, na Gatela, na Gatela. Na Gatela, na Gatela, na Gatela, na Gatela, na Gatela. Na Gatela, na Gatela, na Gatela. Meu Deus. Ah, a gente já jogou isso aqui no jogo, não? Ah, eu tenho um HP aqui. Tá. A gente já jogou todos os espades três vezes ainda. Cada uma. Você zerou todos os modos do jogo. Não, não. Tá, mas eu não. É que esse aqui a gente já jogou, pô. A gente já virou esse aqui. Mas foi aleatório. Meu Deus do céu. Meu Deus. É a melhor pipe da minha vida aqui, eu acho. Meu Deus do céu. Tem três bichos? Como é que tu fez a melhor pipe da tua vida? Três bichos? Olha essa chacina aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu, tô vendo. Olha aqui, olha aqui os corpos tudo. Pelo amor de Deus. Tô vendo. Caralho, mano. Não para, não. Onde? Onde? O que aconteceu? Onde? Ah, achei uma carro. É um tanque. Vou fazer uma granada meio longa aqui. Se der certo, me avisa. Deu errado. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Isso aí. Direita, 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 direita. Meu Deus, a menina jogou o arsido. Nossa, isso foi muito legal. Opa, escutei isso, velho. Isso aqui é o tanque? Cadê o tanque? Não, isso não é o tanque. Não, é o charger. O carter, o carter, o carter, o carter, o carter. O bicho que ele tô. É o charger. O Ronaldo tá tele... Ó, tem um AK aqui. Onde? Meu Deus, me dá uma arma melhor. Ai, gente, eu tô só com um... 4x100, enfim. Calma, tá tudo bem. Ele correu, viu? Ele não morreu, não. Ele correu. Vamos embora, pelo amor de Deus. Ele me quer. Ele me quer. Eu achei, eu achei, eu achei ele. Eu achei ele, eu achei ele. O boneco que pula é, tipo, de longe o mais roubado. O Ronaldo tá atrás do bicho que passou a língua dele ainda, mano. Quer o contato? Tá bom. Não é? Ah, eu queria isso. Roubou o meu bastão, velho. Tá bom. Ah, então... Não, não, não. Pode pegar aí. Seja feliz com ele aí. Vou ser muito feliz. Não tenho ideia. Se pudesse ter dois ainda, eu vou ser feliz duas vezes. Ai, desculpa. Não, é só o meu bastão. Acho que foi eu. De não, eu só dei uma marcelada na conta da Mônica. Caramba, o bicho caiu sozinho ali. Aqui. Aqui que não tem Godric. Aqui que tá. Aí, celebrei. Aqui, vai, tchau. Tronto. Onde tá a Mônica? Gente, tá todo mundo morrendo. Ela tá ali virando um negocinho. Tem rampos em esferno. Vou tacar uma bomba nela. Não, para! Mano, eu dei vários headshots ali, velho. Qual foi? Meu Deus. Meu Deus. Me ajuda. Me ajuda a primeira que eu senti o... Eu tô tentando chegar aí. Meu Deus. O que que é isso aqui, filho? Eu tô tentando chegar. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar. Não, eu tô tentando sair, velho. Juro pro Deus. Sim, tirei manifestação. Joga essa pipe. Joga essa pente, roubar. Meu Deus. Peraí que eu tô me curando. Eu não posso assustar agora. Meu Deus, Vivi. Nossa, sou um mito. Mano, brotou zumbi, mano. Tá caça do caralho, velho. Porri. É mais um... Ai. Peraí, eu dormi. Eu não consigo passar a língua. Ah, eu lembro. Nossa, esse mapa não, velho. É um... Nossa, eu lembro disso, velho. Não, nós estamos muito fodidos. Eu não posso passar isso aqui nunca. Pelo amor de Deus, Ronaldo do céu. Cadê ela? O quê? Meu Deus. Não, não. Dá pra dibrar ela. Dá? Dá. Eu vou matar essa vagabunda, foda-se. Não, 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 não. Dá pra matar. Ó, é só combar ela. É só combar. Eu conto três e estoura ela. Tá bom. Eu não vou combar ninguém, não. Bora aí, bora aí. Ah, tá. Vai embora, velho. Puta que páreo. Vai ter por tudo. Vai ter por tudo. Vai, vai. Só estarela. Só estarela. Vamos pro G. Ai, agora é essa a Mônica. Nossa, ela teutou. Mas fodeu. Ela teutou? Foi pressão minha. Ela teutou. Caralho, eu não sou eu, velho. Vira pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Vamos assim pra trás? Meu Deus. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai, 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 sai. Eu me traquei, eu me traquei. Ai, ai. Meu Deus, eu vou passar. Meu Deus. Ninguém tem uma bomba pra golgar aqui, não? Meu Deus, eu vou ficar sem bala, de AK já. Vamos embora, então. Ah, vai acabar as balas de AK. Vou pegar a rola e pôr. Não, a gente não tem que ir, meu Deus, eu caí. Tem que descer, tem que descer. O Ronaldo tá lá na frente, já. Onde é que vocês estão? Não sei, eu tô tentando salvar o menino ali. Ronaldo morreu. Ronaldo, vai ter um rifle. Você confirma? Me ressuscita. Meu Deus, o Ronaldo morreu. Meu Deus. Não dá, eu não tenho nada pra registrar, não. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho coisa. Calma, calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus, tem uma fight aqui, algum lugar. Cadê a fight? Cadê a fight? Paga o programa dela. Paga o programa dela. Meu Deus do céu. Monika, tira essa arma, é nome do Deus. Eu não tenho. A fight não abre o tanque? Que absurdo Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu Cê já pararam pra pensar que ele parece Malphite? Hã? É igualzinho Malphite isso aqui, velho Mais salvamento que depois não tá o tanque Caralho, isso foi muito profissional, velho Tu viu? Ficou dramático ainda o zumbi caindo no chão Aí tu roubou a minha kill Não Filha da puta Meu Deus do céu Fecha isso, fecha isso Meu Então é isso galera, esse foi o vídeo Essa foi a gameplay de Left 4 Dead Se vocês quiserem que eu traga mais Left 4 Dead aqui no canal Deixem aí na descrição do vídeo Se vocês tem mais alguma solicitação Alguma dica de Para de me atirar Alguma dica de De conteúdo pra cá, me digam também Espero muito que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal do YouTube se você não é inscrito Deixa o like de vocês, aquele like maravilhoso Que todo mundo gosta Compartilhem com todos os amigos de vocês Lembrem pra vocês que eu faço live todo dia Na twitch.tv barra ryuka E é nóis galera, um beijo pra vocês e até mais Tchau 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 Tchau